Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol, dia a dia nascer, nós aqui sem parar, numa terra girar. Lá em cima há um céus sem fim, há cometas, há planetas sem fim, Galileu teve um sonho assim, ao mandar um dos pais a subir passo a passo. Lá em cima, pode ser um futuro, alegria, vamos saltar no muro e a rir, unidos num abraço, vamos contar uma história, era uma vez um espaço. Lá em cima já não há sentinelas sinfonias, toda feita de estrelas, uma casa, sem portas nem janelas, é assim que sobrás. Cá está o nosso planeta. Mestre, não ficou cansado com a viagem? Nem por isso, sinto-me bastante bem. E quando li o relatório do pederito que dizia que aqui existia uma civilização pré-inca, tive mesmo de vir. Se tal civilização existir, pode juntar-se à nossa confederação? As admissões são muito raras. Talvez possa, talvez possa, pensem só, pré-incas, tia o anacoides. Nascas, talvez. Interessantíssimo, interessantíssimo. Segundo os relatórios, é aqui. Vamos aproximar-nos e aterrar. Olá, amigos. Então, como é que isso vai? Como é que isso vai? Com a chegada destes nossos amigos, acabou-se o divertimento. Porquê que tivemos a aterrar tão longe? Porque aqui era mais seguro. O terreno é escarpado, acidentado e é melhor fazer as coisas em segurança. É curioso um deserto como este. Vai contra todas as condições climatéricas predominantes. Tem razão, mestre. Pense exatamente a mesma coisa. Chegamos às terras altas. E esta é a cidade deles, o Abambá. Não, 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 não. Não é preciso tantas honrarias. Eles pensam que nós somos deuses. E este é o nosso palácio. Oh, isto é incrível. Estes devem ser os armazéns. Contém a nossa reserva de peixe seco. Naquele edifício armazenamos as algas. E sabemos o que temos armazenado graças ao nosso tipo. Presentemente têm 13 toneladas de reservas. Aproximadamente 30 quilos por habitante. Que são distribuídos quando há falta de alimentos por todas as regiões. Cálculos verificados e corretos. Interessante, muito interessante. Este homem é extraordinário. Sabe imensa coisa. E ainda por cima fala a nossa língua. E trabalha muito bem a pedra. Aqui o nosso amigo Chaco, o futuro líder da cidade, levou-nos a vê-los. Ele é extraordinário. Com o metro, aprendeu imensas coisas em tempo recorde. Dois machos lutam pela chefia do grupo. Muito interessante. Bravo. Este combate pode durar vários dias. Mas ainda temos muito caminho para percorrer. Daqui a pouco tempo, vai existir neste lugar uma grande ponte. Extraordinário. Estes tipos sabem fazer tudo. Ai! Ai! Ajudei-me! Ai! Ai! Eu não consigo aguentar em pé. Ai! Acudam! Ai! Tantos conhecimentos científicos deram uma volta à cabeça. Os lamas transportam o ouro e levam-no para as cidades. Ouro? Mas isso é interessantíssimo. Nós pesquisamos o ouro no rio. O rio está cheio de ouro. Vêem estas mulheres? Estão a preparar a nossa bebida favorita. A chicha. Estão a ver ali outro quipu. Cordas amarelas para o ouro, pretas para as oras e vermelhas para as colheitas. Venham! E nós? Mas isto é sensacional. Bom trabalho! Mas o que é que eles estão a fazer? Pode ser que eu esteja enganado. Mas parece que estão a fazer cordas a partir de fibras vegetais secas. E na tanta corda? Olha, três vezes nove são vinte e sete, três vezes vinte e sete são oitenta e um. Ah, sim, 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 mas que grande trabalho, que grande trabalho! É simplesmente prodigioso! Oitenta e um acordes entrançadas numa só extraordinário! Ó, oitenta e um acordes entrançadas na porra... E eles manipulam-nos como se fossem linhas Extraordinário Pesam mais de 50 toneladas Eles são uns gênios, uns gênios E a genialidade conhece-se-a bem Reparem naqueles homens a trabalhar Formam um Ailu Isso quer dizer que são um grupo Uma unidade social Vivem em comunidade e partilham a terra E os seus produtos Cada índio pertence a um Ailu São liderados por um chefe Que cobra os impostos E responde perante um chefe superior Esse chefe controla 10 subchefes E assim sucessivamente Esta cadeia de comando tem no topo o chefe principal Ah, mas isso é uma maravilha É uma maravilha Mas qual é o problema? Estes visitantes são nossos amigos Este é o nosso mestre E a cá Chegaram mais visitantes para nos ver? Isso é bom Muito bom Ilustres estrangeiros Digam-nos o que pensam da nossa sociedade Da vossa sociedade que é extraordinária É exatamente como vem nos livros de história da Terra É uma civilização do tipo andino Para um apaixonado por história como eu é extraordinário Temos por base um princípio Um sistema decimal organizado em pirâmide Pode ser que haja sistemas melhores Mas o nosso funciona Porque conhece um sistema melhor Claro que sim Mas essa é uma história muito longa Nos dias que correm Este é o melhor sistema que se consegue Não estamos preparados Grandes avanços tecnológicos teriam como resultado a destruição Isso é de uma verdadeira e rara sabedoria Mas diga-me, antes de aterrarmos Sobrevoamos vastos desertos E não há nada na atmosfera Ou na natureza geológica do vosso planeta Que explica a sua existência Então por que existem? Ah, nós fazemos constantemente essa mesma pergunta Por que os desertos existem? Eu vou contar-vos uma lenda Há muito tempo houve uma batalha entre os deuses Os filhos do sol e os filhos das trevas Há muito tempo houve uma batalha entre os deuses Quando a batalha terminou Alguns dos filhos dos deuses caíram na nossa terra Eles trouxeram-nos a ciência, a tecnologia, o conhecimento Todo o saber universal Então começaram a trabalhar para construir os seus baluartes Que desejavam invulneráveis Profundamente cavados na rocha Entalhada assim na montanha Sua fortaleza era tão eficaz Que nenhuma arma a podia penetrar Protegida por uma camada de pedra como estava Verdadeiros abrigos nucleares E continuavam a observar os céus como se temessem a sua cólera Muito tempo mais tarde começaram a deixar de ter medo E saíram das suas cavernas Estavam pálidos pela falta de exposição ao sol e tinham barbas longas Encontraram o nosso império e foram bondosos para connosco Com a sua liderança o nosso povo evoluiu Eles sabiam tudo fazer, incluindo abrir cérebros e corações doentes Isto eram as fotografias da época Ouviram o que ele disse? Extraordinário Isto passou-se há muito tempo Sim, há milhões de anos Mas afinal, o que é que aconteceu? Aconteceu o egoísmo e a inveja que existem no coração dos homens Alguns dos nossos chefes tinham inveja dos poderes dos homens brancos E assaltaram-nos para lhes tentar roubar os segredos E assim os deuses voltaram para o espaço Tinham conseguido reparar a sua nave espacial Estavam cheios de cólera Assim que nos deixaram Lançaram contra nós um grande sol que explodiu E tornou o nosso fértil vale num deserto de pó e de areia O deserto que vocês conhecem Desde então adoramos o sol E colocámos-lo no lugar onde pertence, que é o céu E rezamos para que nos perdoe Ai, mas que tecido extraordinário Ah, mas isto é uma obra-prima Estes objetos são um verdadeiro tesouro Nestes fornos podemos fundir cobre, prata e ouro Estes folos são os maiores que se construíram até agora Mas, onde é que ele vai com tanta presa? São os mensageiros, o Chesky E vêm de longe? São os tafetas A mensagem percorre mil quilómetros em menos de três dias As novidades não são muito boas Os cítricos começaram a marchar para cá Os cítricos são um povo do norte Aguerrido e seguioso de conquistas Ora, este povo aqui É pacífico, esqueceu as artes da guerra E o chefe pensa que as fortificações que deviam proteger a capital Não vão estar prontas a tempo Toma Ai Valade, espashe se! Sim, Valade, espashe se! Tocam a trabalhar, estou a dormir! Tocam a trabalhar, estou a dormir! Meu pai está preocupado Os itas são perigosos O chefe pensa que as fortificações não vão ficar prontas a tempo Porque os itas avançam muito depressa E o que é que nós podemos fazer? Seria bom que os deuses brancos pudessem ajudar o nosso povo Ele está a sugerir que nós usemos a nossa avançada tecnologia Colocaram-nos numa posição difícil Nós não podemos interferir Vai contra os princípios e os regulamentos em vigor na Confederação Oh, comandante, parece-me que uma exceçãozinha só poderá confirmar a regra Afinal, é uma questão defensiva, não ofensiva Há várias opiniões diferentes, tenente? Bem, desde que só agíssemos defensivamente, parece-me bem Mais pressa! Mais pressa! Mais pressa! Mais pressa! Mais pressa! Estou a ouvir! Mais pressa! Estou a ouvir! Cala-te! É sim, chefe! Para a direita Para a direita Agora, cuidado, devagar Atenção, para! Mestre, o que é que está na verdade? Atenção, para! Mestre, a gente tem que me dar um prazer Mestre, a gente tem que me dar um prazer Mestre, a gente tem que me dar um prazer Mestre, a gente tem que me dar um prazer Estou a esfregar as escadas, bolas. Os blocos foram de graus. Os atacantes vão chegar lá acima num instante. Os atacantes vão chegar lá acima num instante. O que está a ver? Desculpe! Eu vou te mostrar. Percebeu? Sim. Temos de nivelar as plataformas. Os atacantes chegam lá acima num instante! Não demora mais de cinco minutos. Para trás! Saiam daí depressa, idiotas! Apesar de todos os meus conselhos, as nossas tropas não estão preparadas, que... Porquê sacrificar a vida dos nossos bravos? Sim, porquê sacrificar a vida dos nossos bravos? Quanto com a ajuda dos nossos poderosos amigos do céu, a vitória é certa! Aquilo que está a pedir é contra todos os nossos regulamentos. Eles recusam-se a tomar partido. Então porquê que não nos emprestam as vossas armas? Não infligem nenhum regulamento. Penso que não está a compreender. Não é uma questão de forma. É uma questão de princípio. Não estou a pedir nada de... Está completamente fora de questão. Não embaraçam os nossos convidados. Compreendemos as vossas razões. E agradecemos a vossa amizade. Acho que já nos podemos ir embora. Sim, mas primeiro temos de resolver o nosso problema. Ai, uma civilização tão rica em artes, em tradições... E em conflitos, o que a faz igual a tantas outras. Obrigada. Pedrito, acorda! Sim, estás aí? Sim! Mas o que é que aconteceu? Fomos traídos, drogaram-nos e tiraram-nos as armas. E o que é que vamos fazer agora? Não sei, mas temos de agir depressa. E recuperar as nossas armas. Aproxima-te de mim. Primeiro temos de nos tentar libertar. Tempo é uma coisa que a gente não tem. Eles vão usar os nossos lasers. São como crianças grandes. Não sabem o que estão a fazer. Estão a brincar com o fogo e vão queimar os dedos. Isto vai levar mais tempo do que eu pensava. Muito bem, amigos. Vão vencer. E os guardas? Vou-los a descansar. Não me deram outra alternativa. E depois vim ter convosco. Depressa, Metro. Vem cortar-nos as cordas. Agora conta-nos o que aconteceu. Depois de jantar, vocês ficaram sonolentos. Não percebi bem porquê. Nessa altura, entraram um macho e o seu amigo Chuchipi a esfregar as mãos. Então percebi que era uma armadilha. Depois tiraram-vos as armas. Estavam satisfeitíssimos. Ataram-vos de mãos e pés. O pequeno Nabiça era o mais satisfeito de todos. Enquanto vos levavam, o Nabiça descobriu-me. Quando se aproximaram para me prender, voei dali para fora. Esperei pelo momento propício e aqui estou. És um bom amigo. Podemos sempre contar contigo. Bravo. Agora está na altura de agir. Onde é que estão as nossas armas? No palácio. Quechua também foi feito prisioneiro. Então é um golpe de Estado. Vamos! E aquele, deixa-me-lo continuar a roncar? Acho que sim. Ele está esgotado. Podiam lubrificar-se de vez em quando. Vocês recuem! Força, Metro! Onde estão? Onde está o cachoeira e o filho? Responda! Onde está o cachoeira e o cachoeira e o cachoeira e o cachoeira e o cachoeira? É. Onde está o cachoeira e o cachoeira? O cachoeira e o cachoeira e o cachoeira e o cachoeira. Spongebarezo vai se aproximando. a nossa grande comunidade. Às vezes é muito difícil lutar contra a ambição dos homens, mas vamos tentar. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser, eu preciso dele aqui. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco, mas infelizmente não pode ser. O meu filho estava a ir convosco. O meu filho estava a ir convosco. O meu filho estava a ir convosco.